Prontos para conhecer uma das raças mais conhecidas no mundo? E além da sua popularidade, eles também são muito reconhecidos pela sua inteligência? Sim, nós estamos falando do Golden Retriever, uma raça perfeita para qualquer tipo de família e que se adapta a qualquer tipo de meio ambiente, seja ele uma casa, um apartamento ou uma fazenda. Então se você ama essa raça ou conhece alguém que ame, assista esse vídeo e fique por dentro da raça. E não deixe de compartilhar com os seus amigos. A raça Golden Retriever foi a primeira a ser criada no século XIX e o seu criador foi o Lord Tweedmon. Sua ideia era criar uma raça com grande aptidão para natação e que ajudassem nas tarefas da caça. E como um detalhe excepcional, cada vez mais eram selecionados os cães com a mordida mais macia. Isso tudo para não estragar a caça. E o Golden Retriever tem esse nome porque eles são excelentes em buscar o objeto e trazer de volta para o seu dono. Conhecidos também como cães d'água, têm a expectativa de vida entre 10 e 15 anos. E não é à toa que essa raça é uma das mais populares do mundo. Isso porque sua versatilidade e sua disciplina são excepcionais. Eles se dão bem tanto com os bebês da família quanto os mais idosos da família. E se bem treinados, podem até ajudar no dia a dia da casa. A disciplina e um bom treinamento desde filhote podem transformar qualquer tipo de cachorro num cachorro ideal. Os cães d'água, também conhecidos como Golden Retriever, têm o seu tamanho médio para grande porte. Podendo pesar entre 30 e 50 quilos. Têm uma pelagem bem densa e que ajudam a repelir a água. E não se preocupe se o seu filhotinho de Golden Retriever tiver um pouco de pelo a menos do que o normal. Isso porque sua pelagem quando filhote não representa nem 10% do que ele vai ser quando adulto. E um detalhe bem legal sobre a pelagem e a cor dos Golden Retrievers é que a cor da orelha desde filhote é um indicativo de qual vai ser a cor do cachorro quando adulto. Isso porque também os filhotinhos de Golden tendem a ter a pelagem do corpo mais clara do que o normal do que vai ser quando adulto também. E tome cuidado com outro detalhe muito importante. A necessidade desses Goldens de mastigar coisa e de carregar coisa com a boca podem se transformar num hábito muito ruim. E indesejado para muitos donos. É muito comum você ver por aí Golden descarregando a própria guia, arrastando os donos pela manga das blusas e mastigando objetos indesejados na casa. Isso tem muito a ver com aquela mordidinha macia que eu já disse aqui no vídeo. Esse é um estímulo que esses cães precisam ter. Então treine bem, direcione essa mordida para as coisas certas e corrija toda vez que ele morder alguma coisa indesejada. E pentear o seu Golden diariamente também é muito importante, além de ser uma atividade muito legal para ele. E outro ponto também muito importante para prestar atenção está relacionado à displasia. Ela pode ser tanto adquirida pelos anos de vida quanto genética. Então consulte um veterinário e faça os exames assim que você notar que o seu cachorrinho tem algum desconforto. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês aí de casa. E se você conhece algum amante da raça Golden Retriever, não deixe de mostrar esse vídeo para ele e compartilhar com seus amigos. Também não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, ele é muito importante para a continuação dos vídeos aqui no canal. Espero vocês na próxima semana e é isso aí galera, tchau tchau! 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 Tchau!